Pra você que já tem uma conta no Star Plus ou no Disney Plus, mas quer mudar pro Combo, neste vídeo eu vou estar te explicando passo a passo como você vai fazer pra migrar sua conta do Disney Plus ou do Star Plus pro Combo Mais ou Combo Plus, como você queira chamar. E se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, se inscreva pra dessa forma você estar recebendo mais dicas como essa aqui. Também não se esqueça de estar deixando um like aí no vídeo pra poder ajudar na divulgação deste vídeo e do canal. Agora aqui no site, pra gente poder estar assinando o Combo, a gente vai clicar aqui em Quero Combo. Agora aqui no e-mail, eu vou estar colocando o mesmo e-mail que eu fiz a assinatura do Star Plus pra ver o que acontece. Pra ver se ele vai converter a minha conta do Star pra o Star Plus e Disney. Caso você tenha uma conta do Disney Plus, ele vai fazer essa conversão a mesma coisa, beleza? Basta você colocar o mesmo e-mail da sua conta do Disney Plus que ele vai reajustar o valor da sua assinatura pelo que eu entendi. Então eu vou testar pra ver se isso é verídico. Então eu vou estar colocando o mesmo e-mail que eu utilizei quando eu criei minha conta do Star Plus pelo aplicativo do celular. Pronto, digitei o mesmo e-mail, então eu vou clicar aqui em Continuar. Daí agora aqui ele não tá pedindo pra mim criar minha senha, ele tá pedindo pra mim digitar a minha senha da minha conta do Star Plus. Caso você tenha uma conta do Disney Plus e queira fazer o mesmo processo que eu, basta você digitar o e-mail da sua conta do Disney Plus que ele vai estar convertendo a sua assinatura pra assinatura do Combo que junta os dois serviços. Então eu vou estar colocando a minha senha. Colocada a minha senha, eu vou clicar em Entrar. Daí agora aqui vai aparecer aquele contrato de assinatura. Vamos fingir que eu li tudo isso aqui e vamos clicar novamente aqui em Concordo e Continuar. Agora aqui em Configure uma forma de pagamento, eu vou estar colocando as informações no meu cartão de crédito. Mas eu poderia muito bem utilizar o Paypal ou Mercado Pago, mas eu vou usar o cartão de crédito ou débito. Então agora aqui eu vou estar colocando as informações no meu cartão de crédito. Colocada as informações no meu cartão de crédito, eu vou estar selecionando a forma de pagamento do cartão. Então eu vou clicar aqui em Selecionar, Cartão de Crédito ou Débito e vou botar Crédito. Mas se o de vocês fosse débito, vocês colocariam o débito, mas o meu é crédito. Agora aqui eu vou estar colocando o meu CPF. Colocado todas essas informações aqui, eu vou clicar aqui em Concordo e Assinar. Bem-vindo ao Star. Você pode acessar o conteúdo do Disney no aplicativo do Disney. Use o mesmo e-mail e senha para entrar. Então eu vou clicar aqui em Assistir o Star Plus. E como eu tinha falado para vocês, eu ia testar para ver se ele ia converter a minha conta do Star para o combo do Star Plus. Então eu vou entrar aqui na minha conta do Star Plus primeiro. E daí eu vou entrar no site do Disney Plus e vou logar com a mesma conta para ver se ele vai abrir. Então eu vou acessar a minha conta aqui. Vou digitar o pin da minha conta. E pronto, tem acesso ao Star Plus. Então agora eu vou estar entrando na conta do Disney Plus com o mesmo e-mail e a mesma senha para ver se vai funcionar. Daí agora aqui no Disney, vocês vão ver que tem a mesma oferta lá no Star Plus do combo. Mas como eu já assinei o serviço, eu vou clicar aqui em Entrar. Vou estar colocando o mesmo e-mail do Star Plus. E vou clicar em Continuar. Leia e aceite os nossos termos do contrato de assinatura antes de usar o serviço. Então eu vou clicar em Ok. Vou clicar aqui em Continuar. Vou clicar aqui em Concordo e Continuar. Agora aqui, digite sua senha do Star. Então eu vou estar colocando a minha senha e vou clicar em Entrar. E como vocês estão vendo aí, eu tenho acesso aos dois serviços utilizando a mesma senha e o mesmo e-mail. E vale ressaltar novamente uma coisa aqui. Caso você venha utilizar o combo do Star Plus com o Disney Plus, é o mesmo e-mail, beleza? Não tem um segundo e-mail ou uma segunda senha para você utilizar o Star Plus ou o Disney Plus. É a mesma senha e o mesmo e-mail para os dois serviços. Mas se ainda ficou mais alguma dúvida sobre esse assunto, vocês podem estar deixando um comentário neste vídeo que eu vou estar tirando as suas dúvidas. E se esse vídeo conseguiu te ajudar de alguma maneira, não se esqueça de deixar o like aí no vídeo. E de também estar se inscrevendo aqui no canal para dessa forma você estar recebendo mais vídeos como esse aqui. Eu também vou estar deixando uma recomendação de vídeos aqui para vocês continuarem assistindo os vídeos aqui do canal. E a gente se vê no meu próximo vídeo. E falou, fui!